Eis adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivine Se você está acordado, canta isso Eu não sou daqui Ele vem me buscar Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com Ele eu irei E é Sua Ele vem me buscar Ele vem me buscar És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivine Eu não sou daqui Eu não sou daqui Mas pro céu E canta a chuva Jesus O Messias Aguardado Ele vem me buscar Ele vem Jesus Ele vem me buscar Ele vem Em breve Em breve Em breve Jesus Nos céus vai aparecer E quando o joelho Se dobrará E toda língua Confessa Ele vem Amor Ele vem me buscar Ele vem 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 Em breve seine É a igreja, mas aí Acontece, aconfete, aconfete Mas aí não, será abacada Acontece, aconfete Yeshua, Yeshua Ah, ah, ah Yeshua, Yeshua, Yeshua E estavam todos reunidos no mesmo lugar Quando de repente ouviu-se o som Como de um vento fervente e pentuoso Que encheu toda a casa E todos foram cheios, 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 cheios Cheios, cheios, cheios Eu termino a minha oportunidade aqui Eu vou terminar minha oportunidade Mas tem uma graça de Deus sobre esse ambiente Tem uma graça de Deus sobre essa casa E Deus falou, bateu, fala com meu povo Que eu vou começar a tomar vaso em profecia aqui Eu vou começar a tomar vaso em profecia Abra a boca profeta Elias, o que fazes aqui Elias? Sai da caverna profeta Sai da caverna profetiza Abra a boca profeta Abra a boca profeta Olha como é que invade uma nuvem Sobre esse ambiente E começa a tomar os vasos Agora E caia fogo do céu E queima esse altar E mostra a paz Que é Deus Que é Deus Deixar eu Caia fogo do céu Deixar eu E mostra a paz Que é Deus Que é Deus Deixar eu Se você pode, levante suas imagens no céu Levanta, levanta E deixa o céu descer E deixa o céu descer Que é isso, Jesus? E deixa o céu descer E deixa E deixa E deixa o céu descer E deixa o céu descer E deixa o céu descer Ou se você pode, levanta a tua mão pro céu E conta teu, teu, teu pastor Pra sempre é meu pastor Pra sempre é meu pastor